Pessoas de bem roubando pessoas de bem. Eu fiquei muito escandalizado com essa reportagem dele, porque eu não entendo uma pessoa de bem roubar a outra. Beleza, pessoal? Estamos aí, a gente de novo, com mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo de hoje é bem interessante. Primeiro, eu queria pedir vocês pra deixar o like aqui embaixo no vídeo, compartilhar, comentar. Se vocês puderem ativar o sininho também aqui, se inscrever no canal, fico muito agradecido, porque aí vocês ajudam a gente a bombar com o canal e o canal tornar-se forte, beleza? A gente depende de vocês. Mas eu trouxe uma reflexão pra vocês. O dia que, a época que a PM aqui do Estado fez greve, né? Você sabe que a PM é uma instituição que não pode fazer greve de jeito nenhum, né? Tá na lei que não pode. Mas eu também não quero julgar se ela fez certo ou errado fazer greve, entendeu? Não tô aqui. Tô expondo o vídeo porque eu tô lembrando de um momento muito triste pra nós, seres humanos, de ver as pessoas de bem, como diz o comandante da época, numa entrevista que ele deu na televisão, ele falou bem assim, pessoas de bem roubando pessoas de bem. Eu fiquei muito escandalizado com essa reportagem dele, porque eu não entendo uma pessoa de bem roubar a outra, beleza? Mas tudo bem. Também não quero julgar ninguém aqui, beleza? Tô botando esse vídeo aqui pra vocês verem como é triste ver o ser humano de uma forma tão degradante como essa que a gente passou aqui. Enquanto as pessoas estavam morrendo, no Estado inteiro, porque a PM parou, morreram mais de quase 300 pessoas no Estado, as lojas sendo saqueadas, foi coisa assim, foi coisa lamentável, triste. Foi um momento muito difícil que nós passamos aqui no comércio. Apesar que eu ainda não era comerciante, tá? Eu ainda tava atuando só com propaganda visual, né? Com painel de LED, beleza? Mas assiste esse vídeo aí que vai rolar e depois vocês chegam à reflexão de cada um de vocês também, beleza? O vídeo, passei num momento, na hora, que as lojas estavam sendo saqueadas. Multidão de pessoas vieram pro centro da cidade pra saquear as lojas da minha cidade. E foi um momento terrível, que eu fiquei apavorado na hora que eu passei de carro e vi. É uma coisa assim, de filme de faroeste. Uma coisa que a gente nunca iria imaginar que pudesse acontecer, ainda mais aqui na nossa cidade, que não é tão grande, com as grandes metrópoles por aí. Beleza, galera? Então, olha aí, ó. Dá like no vídeo aí, comenta, compartilha e assiste o vídeo. Depois vocês têm o juízo de valor que vocês quiserem ter. Gente, tô aqui agora no centro de Cachoeiro do Tapemirim. Olha como é que tá o centro de Cachoeiro do Tapemirim das pessoas pegando as coisas nas lojas. Olha como tá, olha só. Isso aí tudo é gente pegando as coisas na loja, arrombando as lojas. Aqui agora acabaram de arrombar a da Dalton. Olha só a da Dalton. Olha aqui a porta da da Dalton, de cachoeiro. Olha bem. Que doideira que tá, nego arrombando. Olha só. Olha como é que virou o cachoeiro. Olha bem. Olha só, arrombando a loja. Olha bem quanta gente. Olha, olha quanta gente roubando. Olha quanta gente levando as coisas. Aí carro parando pra levar as coisas. Olha só. Carro parando pra levar as coisas. Olha bem, arrombando agora a loja de... Olha só a situação de cachoeiro. Olha bem a situação, gente. A galera entrando nas lojas pra roubar. Olha só. Olha essa loja aqui, ó. Olha essa loja, que doideira. Olha ali em cima ali, ó. Olha uma farmácia. Olha uma farmácia ali em cima ali. Caos total em cachoeiro. O cachoeiro tá... Nossa, que doideira, meu irmão. Que doideira. Muita gente roubando na rua. Muita gente assaltando. Muita gente arrombando loja. Cachoeiro virou um caos total. Não tem um policiamento na rua. Não tem um guarda na rua. Todo mundo. Aí vem nego vindo de caminhonete, ó. Pra levar as coisas. E outra coisa, né? Não é só a gente pobre, não. É nego de Hilux vindo carregar a caminhonete. Nego de Hilux vindo carregar. Tô passando pela Beira-Ri, ó. Esse pessoal, tudo que tá aqui na Beira-Ri, é gente que tá carregando as coisas pra casa. Olha que doideira que tá a cidade de Cachoeiro do Pepe Menim. Abandonada. Abandonada. Os bandidos tomaram conta de Cachoeiro. Tomaram conta de Cachoeiro os bandidos. Loucura o que tá acontecendo nessa cidade. Eu vou passar aquela Beira-Ri aqui. Vou descer até ali onde é o quartel da PM ali. O batalhão da PM. Uma unidade do batalhão da PM. E vou subir pela Bernardo Horta. Pra ver como é que tá o comércio da Bernardo Horta. Muito triste com o que tá acontecendo em Cachoeiro. Muito triste. Nossa cidade não merecia isso. Olha lá. A PM tá ali, ó. Ali é a PM. Ali é um... Aí, ó. Produto no meio da rua jogado. Ali é a PM. Toda parada ali, ó. O pessoal da PM tudo parado ali. Ninguém tá trabalhando. Aqui agora eu vou entrar na Bernardo Horta. É uma rua muito... Muito intensa aqui de comércio. De gente transitando pra um lado e pro outro. Aqui, hoje, gente. É segunda-feira. Olha bem. Isso aqui, ó. O trânsito aqui é engarrafado o dia inteiro. Nós estamos em frente ao supermercado Casa Grande. Descendo agora. Isso aqui, ó. Aquela Casa Bahia foi assaltada essa noite. Foi arrombada essa noite. Não tem ninguém na cidade. Não tem ninguém na cidade. Hoje o comércio era pra estar aberto. Olha como é que tá o centro de Cachoeiro. Olha como tá o centro de Cachoeiro. Que tristeza, cara. O comércio todo fechado por conta da bandidagem. Entendeu? Ninguém na cidade. Tô vindo aqui pra poder ver um... Ver um painel que a gente tem de LED ali na rua, no centro. Ver como é que ele tá. E aí deu vontade de passar aqui pra ver. Mas olha só o centro da cidade. Isso aqui, gente, é entupido de gente. Todo dia. Toda hora. Isso aqui é carro o dia inteiro. É muito comércio que tem aqui, ó. Tudo fechado. Tudo fechado. Aí, ó. Tudo fechado. Olha a cidade. Essa loja de Tapuã foi assaltada. Arrombada. Levaram tudo. Aí, gente, carregando as coisas. Olha só. A menina com carrinho. Tá levando as coisas num carrinho. Aí, ó. Essa loja aqui da Alpasso foi arrombada. Aí, olha quanta gente. Olha só. Olha só. Essa loja da Tative foi assaltada também. Olha o mundial de gente ali, ó. Olha o mundial de gente ali. Olha bem. Olha só. Tudo assaltado. Essas lojas, olha. Essas lojas aqui da... Aqui é o miolo do centro da cidade. Esse pessoal todo que vocês estão vendo aí é gente que tá assaltando na rua, tá? Aí, ó. Gente que tá arrombando as lojas. Aí. Olha essa menina aí levando as coisas. Tudo gente que tá roubando. Essa aí, ó. Todas essas pessoas que estão roubando, tá? É o pessoal que tá na rua comprando. Olha só. O cara encapuzado. O cara encapuzado. Aí, ó. Gente com criança na garupa da moto. Olha bem. Isso aí tudo tá roubando. Essa galera aí, ó. Tudo gente que tá roubando, ó. Olha só. Tudo gente que tá roubando, gente. Olha só a da Dauta, olha. Gente encapuzada. Olha só. Virou uma zona de guerra. Vou descer o celular aqui pra eles não verem que eu tô filmando, entendeu? Mas virou uma zona de guerra. Virou uma zona de guerra essa cidade. É loucura o que tá acontecendo na cidade. Loucura. Agora o trânsito engarrafou aqui. Entendeu? O trânsito engarrafou aqui. Eu não vou ficar aqui não. Não vou passar aqui não. Vou voltar. Vou voltar. Não vou passar aqui não. Não vou passar. É tudo gente que tá roubando, galera. Olha. É tudo gente que tá roubando. A cidade, ó. Eu fico muito, muito triste, cara. Eu tô apavorado aqui e vou voltar porque aquela multidão ali tá cheia de ladrão ali. Eu tô apavorado com o que tá acontecendo na minha cidade, cara. Muito triste. Muito triste mesmo, cara.